Nossa, meu batom borrou tudo. Passou aqui na boca e grudou o fio, ó. Meu Deus, cara, o cabelo ficou pintado. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, gente, pra fazer um vídeo, um react de uma moça gringa. Hoje nós vamos analisar o canal da Débora Bombs, que teve ali o cabelo perdido por conta de um alisamento com calor. E aconteceu que o cabelo dela alisou de vez, galera. Alisou mesmo, não tem nem um pouco de exagero no vídeo dela. E ela teve que cortar tudo e iniciar a transição do zero. Então fica nesse vídeo, vamos entender o que aconteceu. Vamos entender em que situação que isso poderia acontecer com a gente. Não esquece de se inscrever e apertar o sininho. E pra você que é cacheada, crespa e ondulada, vai na nossa perfumaria online, que é a minha perfumaria, www.niali.com.br, que lá você encontra produtinhos pra cacheadas, crespas, onduladas, produtos antifriz, acessórios antifriz, cosméticos liberados, veganos. Não perca oportunidade, galera! E hoje é o último dia de Halloween, que tá rolando frete grátis para o Sudeste. Frete grátis, acessa a nossa loja, hoje é o último dia, então não perca oportunidade. Bora lá! O que aconteceu com ela? Vamos assistir aqui o vídeo e me contem se já aconteceu com vocês essa situação. Bora lá! Literally, see curly natural hair become sleek, bone straight hair in one sitting. Without the use of chemicals, just heat. So, watching videos of silk presses became a thing for me at some point. It was very relaxing and soothing and always very beautiful to see the end results with, you know, juicy, bouncy curls. So, yeah, it had always been in my pseudo list, it had always been in my explore list for my hair, because I'm someone who loves to try new things with my hair. So, yeah, I decided to get a silk press. The steps are quite simple. Então, como vocês puderam ver, ela tentou fazer um silk press, ela foi fazer ali um alisamento, mas nada de química, galera. Apenas o poder do queixo, o poder do calor. Sem química, galera. Basicamente, ela gostava de ver os vídeos de escova e alisamento, no geral, que davam prazer pra ela, ficava muito bonito o resultado. E eu quero muito comentar com vocês sobre o vídeo. Calma aí, vamos só entender o que aconteceu até agora. Então, ela gostava de ver esse procedimento, que basicamente é uma escova, uma chapinha, e com o poder do calor, fazia com que em uma passada ou em poucas passadas, já alisasse. E o resultado ficava excelente. E como ela gosta de testar coisas novas, ela decidiu fazer no cabelo dela, mas tendo consciência de que era algo ali passageiro, depois lavava e saía. Mas existe o risco de danificar seu cabelo, porque o calor, ele tem esse poder, nós sabemos aqui, a gente já conversou sobre isso. Eu sempre duvidei do poder do calor da chapinha e do secador. Conversando aqui no YouTube, vendo várias histórias, descobri que eu me enganei. O calor da chapinha, o calor do secador, são capazes de alisar, sim, seu cabelo e danificar. Inclusive, eu tenho uma parte aqui do meu cabelo que ficou danificada por conta da descoloração e de alguns alisamentos que eu fiz, caseiros mesmo, pra algum evento, alguma coisa. Meu cabelo, isso aqui não foi o calor. Agora eu fiz tesourinho, ó. Isso aqui é ele com tesourinha, sendo que meu cabelo, ele fica bem enroladão quando eu faço tesourinha nele. E aqui, ele quase fica reto. E se eu não fiz a nenhuma técnica, ele fica reto. Isso aqui nem foi por conta do calor. Isso aqui foi por conta da descoloração, que eu tenho as pontinhas clareadas. Então, é possível acontecer isso, totalmente plausível. E, realmente, o resultado é excelente. Vamos comentar sobre os resultados no final, tá bom, galera? Sobre como eles sabem lidar com o cabelo crespo e alisar um cabelo crespo. Fica simplesmente inacreditável, excelente. E aí, ela foi fazer, porque ela já admirava, mas sabendo que queria voltar o cabelo natural. Agora, ela vai explicar o passo a passo pra gente de como foi esse processo, né? Shampoo, deep condition, blow dry, e straighten, com heat protectant, of course. All the steps were followed for my process. Like I said, the style is quite temporary and should revert back to natural if everything goes as planned. There are a series of steps when trying to revert from straight back to your curly natural hair. And if everything goes as planned, if the process was done correctly, if you use enough heat protectant, there are just a lot of factors which would determine the success of the reverting process. So, on this particular day, I decided to take out my silk dress. It's been two weeks, and it was time to revert back to natural. Então, ela ficou por um tempo com o cabelo ali alisado, como vocês viram. E esse resultado que ela tá mostrando, já tinha passado um tempinho, tá, galera? Porque não pode ser que a mulher pagou caro pra ter esse resultado. A raiz tá mega inflada, enfim, nananana, quero meu dinheiro de volta. Mas com certeza aí já... com certeza não. Inclusive, ela falou que já tinham passado semanas e agora ela ia molhar o cabelo para voltar ao natural, né? E agora vamos ver o que que aconteceu. So, I want to make sure that I get every strand to revert. Wow! What have I done? She is not reverting. Wow! So, I have low porosity hair, and it usually takes a lot of time for water as well as products to penetrate my hair strands, okay? So, um, I decided to go in with the mask. What is going on? What is going on? It was at this moment that I began to really get scared about my hair. So, um, basically, heat damage is when your hair remains bone straight after applying heat or when your curls do not return back to how they were before, so... Galera, quando ela vai aplicando, como vocês podem ver, não está voltando, não está voltando. Muitas mechas não estão voltando, estão ficando lisinhas, esticadinhas, né? Mas aqui na frente, conforme ela vai molhando, algumas partes vão voltando na área da raiz. Porque a raiz nossa é mais forte, nossa raiz é mais forte. Então, ela é mais nova ali, ela já tá um cabelo ali que já veio direto do couro. Pode ver que a raiz dela tá conseguindo voltar, mas as pontas, que costumam sofrer mais, não estão voltando. Então, vamos seguir vendo. So, it's usually advised that after getting heat styled hair, you do a little bit of protein treatment. Because, basically, whenever you use heat on your hair, it removes keratin, which is a protein that makes up your hair. So, that's why it's advised to follow up with a very light protein treatment right after heat styling. So, when the keratin protein is lost, there are holes or, let's say, gaps that form within your hair cuticles. Então, era indicado, vocês podem ver que ela quis passar uma máscara antes de lavar. Ela só tá umidificando ali o cabelo e já passando a máscara de tratamento profundo. Porque é indicado fazer isso, já que o cabelo vai perder bastante da sua hidratação, da sua queratina, do seu óleo natural, enfim, vai perder de tudo um pouco. Então, ela já colocou uma máscara de tratamento profundo ali pra ir tratando. E aí, ela vai pro banho, tudo, então ela seguiu passo a passo, né? Só que, real, real, molhou com o burrifador mesmo. Molhou com o burrifador, o cabelo não voltou, galera, aí começa a rezar. Começa a rezar. Passou o burrifador, não foi? Porque nosso cabelo, cacheado, crespo, ondulado, mas principalmente o crespo, ele é bem nítido. Bem nítido quando o nosso cabelo volta ao natural. O cacheado e o crespo, principalmente o crespo. Como ele é encolhidinho, ele é mais encolhidinho na parte da raiz, lavou, você já vê, lavou. Aliás, nós cacheadas e crespas, ficou muito tempo sem fazer escova, ou sem lavar o cabelo depois da escova, a própria umidade do couro, suor, a própria oleosidade natural que o couro produz, o cabelo já vai voltando ao natural na raiz. Por isso a nossa raiz fica inflada. Por isso que a raiz, ela fica inflada conforme você alisa o cabelo. Porque aqui, nosso cabelo, aqui no nosso couro, já solta óleo natural. E fora a gente que transpira no couro, é normal. Aí vai molhando, e aí essa parte vai inflando primeiro. Não inflou, amiga? Passou o borrifador, não deu nada? Começa a rezar. E aí, então, ela passou o tratamento e agora tá no banho, tirando, seguindo passo a passo pra retornar o cabelo que ele era antes. Dependendo do ângulo que ela mostra, não sei se vocês perceberam, dependendo do ângulo, parece que o cabelo dela tá normal. Só que ela conhece o cabelo dela e ela percebe que o cabelo dela estragou. Quando a gente olha, dependendo do ângulo, aqui tá crespo, crespo, crespo. Como eu disse pra vocês, a raiz conseguiu se manter. Vocês perceberam? Porém, quando ela vira o cabelo e mostra detalhes, então ficou assim, mais ou menos assim. Uma nova transição. Crespo, liso, crespo. Ai, gente, é o pior. A pior coisa que pode acontecer com o seu cabelo. Seja você lisa, ondulada, crespa, cacheada, não importa. A pior coisa que pode acontecer com o nosso cabelo, além de cair do couro, é ele ficar um napolitano. Napolitano, vou chamar o nosso cabelo de napolitano. Ele ficar crespo, liso, cacheado, crespo, liso, ondulado. Ele é todo mundo agora. Ele é de todo mundo e todo mundo é meu também, sabe? Ele tá assim. E o cabelo dela ficou assim. Duas coisas que podem acontecer de pior. Cair e ficar assim. Vocês que estão reclamando aí. Muita menina chega em mim e fala assim, meu cabelo tem várias texturas. Nesse nível, eu tô falando assim, a mecha ficou meio lisa, meio cacheada, meio crespa. A mesma mecha. A mesma. E várias texturas. É muito ruim. Muito ruim. Fora que essas texturas, uma delas tá danificada. Então, essa parte lisa não tá saudável. Ela tá uma parte danificada, queimada. Então, galera. Atrás tá bem ruim. Mas na frente, deu pra dar uma disfarçada. Aqui. E aqui, caiu os lisinhos. Aqui, não sei se vocês perceberam. E agora? E agora, Giovanni? Agora, Giovanni! Ele ficou completamente boned straight. Então, eu tinha que reachar para o salão. E eles me perguntaram para ir para acessar. Então, eu consegui acessar o situação, ok? Então, eu consegui acessar. Em termos para ele ver o damage, ele tinha que wet o meu cabelo. Então, eu consegui fazer, tipo, um, proteína treatment. E a deep moisture treatment, as well. E então, eu eventualmente tinha que cut of the strands que foram, you know,PC. Ok? Então, porque o strands que foram damaged were at the back and at the sides. Eu ended up getting a pixie cut. Eles me perguntaram para vir cada semana para um complemento de proteína e talvez um tratamento de moestrutura Só para ajudar a reviver o cabelo Mas eu tive que acessar a toda situação E eu disse, se você estiver honesta, o cabelo está perdido, o cabelo está perdido Não há problema de tentar reviver o que já foi perdido Então eu acessou a situação e olhei para tudo E depois de cria-me para dormir duas noites em uma vez Mas tem muita atenção, ela teve que voltar no salão, ela teve que ir em um salão e aí fazer outro tratamento de proteína no cabelo, de reconstrução E aí mostra o cabeleireiro cortando, porque teve que cortar as pontas alisadas E aí quando o cabeleireiro está cortando, aí você entende o dano, entende um pouco mais de perto Pegou, puxou, você vê esticadinho E quanto mais ele puxa, mais esticadinho está Eu vou mostrar aqui para vocês como era o cabelo dela antes Para vocês entenderem o grau do que ficou, entendeu? Então, basicamente, eu cortei meu hair Eu não sei o que as diferentes texturas que eu estava vendo no meu hair E eu sou um natural hair influência Eu não posso ser promovido por brands E então, eles estão vendo damaged strands Então, eu decidi, basicamente, começar de scratch Você pode até mesmo ver com isso Como, meu hair foi muito limp Limp, lifeless E algumas partes tinha damaged strands E algumas partes tinha curls Então, eu estava apenas não olhando Então, eu estava só dobrado Então, se euото, eu consegui tudo Então, eu esticadinho Então, o salão A gente atéarmou 100% de responsabilidade Para o seu actions E, como eu disse Eles me mostram Complementos E, o que é o que é agora agora Treatmentos A cada vez Mas eu não Вcudei Eu também não Não consegui O que é? É E até depois, galera, do salão cortar, ela ainda não se deu por satisfeita. Não se deu por satisfeita, porque ela conhece o próprio cabelo. E tocando no cabelo, ela super sentia o dano, as texturas diferentes. Ela conhece o cabelo dela. Então, na hora que ela tocou, ela já viu. Deu ruim. Ela mesma cortou em casa. Pegou a tesoura, aquela tesoura de papel. Pelo visto, já foi, ó, cortando. É, ela tem uma certa facilidade nisso. Não sei se vocês perceberam, porque muitas de nós, com o cabelo danificado, ficaria com o cabelo. A maioria, na verdade, de nós aqui. E ela, pelo visto, ela já tem ali uma facilidade em abrir mão pra ter o cabelo ali na transição. Ela deve ter chorado, tudo. Eu não sei se vocês perceberam que ela é muito calma. Ela é muito calma. Não se enganem, galera. Com certeza, ela chorou, ela ficou muito mal, mas eu percebo que é o jeito dela. Eu não sei se vocês já conheceram gente assim, gente mais mansa. Gente que fala mais tranquilo. Não, não, a pessoa é mais... Ela já é assim, eu não sei se vocês perceberam. Mas tá na cara que ela ficou muito chateada. Ela vai e passa a tesoura mesmo. Já era, não vai. Ela tocando, ela já sabe. Isso aqui tá com dano. Isso aqui já tá estragado. Cortou. Vamos ver agora o resultado. Ok, meus amores. Então, this is me. This is me, real time, right now. I'm coming up here. I want to show you guys what my hair is looking like in person right now. And I have my hair, like, finger curls currently. And trust me, I am loving every bit of it. And so we are, we're back to square one, literally. So I just wanted to say, I feel like you guys are going to acknowledge or, what's the word? I appreciate this journey. Gente, agora ela apareceu maquiada e com o cabelo totalmente cortado. Agora eu entendi por que que ela tem essa facilidade em cortar o cabelo. Porque ela de cabelo batidinho fica linda. Ela fica linda de cabelo batidinho também. Porque o rosto dela, ela tem um rosto muito bonito e ela tá maquiada. Ficou linda. Agora eu entendi essa facilidade, amiga. Vai eu cortar meu cabelo pra senhora ver o que que ela acontece? Pelo amor de Deus, horroroso. Eu fico, não fico legal não, galera. Galera, basicamente o que nós entendemos aqui foi que ocorreu algum erro. Eu acredito que ocorreu algum erro, porque ela falou assim, que se tudo fizesse corretamente, os tratamentos e acertasse o grau de calor do cabelo dela, a proposta é um alisamento excelente. A proposta era essa. E fez um alisamento excelente. Mas o profissional tem que ter um estudo, tem que ter muito conhecimento na hora de aumentar o calor. Porque não é o mesmo calor pra cada cabelo. O calor do cabelo dela pode danificar. Não se enganem, muitas vezes o seu cabelo ele é crespo, ele é bem preenchido, ele é cacheado, bem preenchidão. Nem sempre ele é um cabelo grosso. Ele pode ser um cabelo fino. Nem sempre ele é um cabelo forte e resistente. Às vezes ele é um cabelo mais delicado, que não pode aplicar. Não se enganem, não é porque vocês estão vendo muito cabelo, que você tá lidando ali com o cabelo Hércules. O cabelo ultra forte, de forma alguma. E eu acredito que o cabelo dela é fininho. Aí ela pega e me acelera aquele calor e para o cabelo da menina. Não deu. Vamos combinar que essa técnica Silk Press que ela comentou aí, que eu nunca tinha ouvido falar, mas pelo que eu vi. Pelo que eu vi, é uma grande escova com chapinha, como vocês mesmos viram. Só que com a proposta de um alisamento de primeira. Galera, eles pegam o cabelo crespo e fazem um negócio excelente. Por que eu tô falando isso? Nós fizemos aqui, eu não sei de onde ela é. Ana americana não, acho que ela é da Jamaica. Ela falou aqui o país dela. Se eu tiver errada, coloca aqui na tela, editor. Qual é o país dela? E aí a maioria é negro de cabelo crespo. A maioria tem cabelo crespo no país dela. E eu comentei com vocês aqui uma coisa. Eu já tinha falado com vocês sobre isso, sobre tecnologia. Presta atenção no que eu vou falar, ainda mais você que é novo aqui no canal. Eu mostrei aqui pra vocês um vídeo de uma crespa que tava morando lá na Coreia e alisou o cabelo dela num salão coreano. Vai depois no vídeo, gente, que tá bem legal. E vocês gostaram muito. Afinal, os coreanos, eles não têm cabelo crespo no seu país. Como é que eles iam alisar um cabelo crespo? Eles saberiam manusear um cabelo crespo? Eu reagi a esse vídeo. E muitas de vocês deram as opiniões e você que é novo no canal, vai no vídeo. E vê o que aconteceu com essa moça e como o salão coreano manuseou o cabelo dela. Aí eu comentei com vocês no vídeo. Eles deram o seu melhor na Coreia. Mas a tecnologia para lidar com esse tipo de cabelo, com o nosso tipo de cabelo, é escassa. Então eles lutavam lá pra fazer a escova, faziam a chapinha, mas nem eles tinham técnicas o suficiente e conhecimento pra lidar. Agora, compara com os cabelos feitos em países onde a maioria tem cabelo crespo. Gente, o alisamento que eles fizeram, que eles fazem, é inacreditável. É inacreditável. Por quê? Por conta da tecnologia. Eles sabem lidar com esse tipo de cabelo, já que a procura é grande. Já que a demanda é grande, entenderam? Então, eu comentei isso com vocês. Eu comentei que no Brasil tem muita tecnologia pra lidar com cabelo crespo e cacheado. Vocês concordaram e agora a gente prova isso. Você pode ver que ela é uma mulher de cabelo crespo e ela se espelhava. E olha o alisamento que eles fazem. Eles fazem um alisamento excelente. É tão bom que seu cabelo nem volta depois. Isso é um comentário à parte, pra gente ver. Porque cada país tem uma tecnologia diferente, segundo a procura que existe nele. Então, ela gostou desse alisamento. Porém, eu acredito que erraram ali no calor. E torraram o cabelo da menina. E torraram feio. A sorte é que ela é muito tranquila. Ela já deve ter cortado várias vezes o cabelo dela batidinho. E você vê nela uma certa tranquilidade. Mas, com certeza, não foi fácil. Ela deve ter. Ela, com certeza, chorou. Ela, com certeza, deu seus problemas. Mas, ela foi bem tranquila pra nos passar isso. O vídeo dela é bem gostoso. E ela ficou linda no final. Então, basicamente, esse vídeo tem um final feliz. Ela não ficou linda. Ela já era linda. Mas, ela ficou linda de cabelo curto. Então, teve um final feliz, galera. Teve um final feliz. Mas, isso serve de aprendizado. O calor também alisa. Tem que tomar muito cuidado, galera. Muito cuidado. Descoloração estica o cabelo. Calor em excesso estica o cabelo. Essa moça perdeu o cabelo. Ela, tudo bem, ela conseguiu lidar com isso de forma tranquila. Mas, com certeza, vai demorar muito pra crescer. Então, teria sido mais sábio. Não ter feito o procedimento. Ter feito uma escova normal. Uma chapinha normal. Não usado de um procedimento mais violento. Feito e continuado com o cabelo natural. Além disso, eu vou falar pra vocês. Se você quer manter suas curvas acentuadas, evite. Eu sei. Fazer uma escova de vez em quando. Eu já fiz. Faço muitas vezes. Fazer uma escova, uma chapinha é uma coisa. Mas, evita. Não faça todo final de semana ou toda hora. Se você quer manter suas curvas. Porque, é verdade, gente. Todo final de semana, toda semana, todo dia. Sua curvatura vai modificando. E ela vai esticando. E não é um esticado bonito. É um esticado de dano mesmo. Você tá esticando muito o seu cabelo. Forçando muito ele. Se você não liga, tudo bem. Vai em frente. Mas, se você quer manter suas curvas saudáveis. Evite. Porque vai judiar do seu cabelo. E é isso que aconteceu aqui. Essa daqui foi a Débora Bombs, galera. E foi isso que aconteceu com o cabelo dela. Porém, teve um final feliz. Porque ela tá linda. E eu fui olhar o canal dela. Ela usa muita lace. Então, vira e mexe. Ela aparece de cabelo liso. Ela aparece com cabelo longão. Curto mesmo. Ela, ó. Ela usa. Ela nem devia ter alisado. Ela devia ter colocado uma lace lisa. Amiga. Me ajuda a te ajudar. Meu Deus. E me contem se já aconteceu com vocês. De vocês sofrerem um alisamento por calor. Um alisamento por danos do calor. O meu aconteceu apenas por conta do meu alisamento. Essas mechas aqui da frente. Elas não estão mais cacheando como de costume, galera. Eu tenho que me esforçar muito. Olha. Essa daqui é o... Nossa. Ela não cachia por nada. Eu faço tesourinha nela. Ela fica... Aqui a pontinha tende a alisar. Acontece. Então, eu mesma não tô fazendo mais nada no meu cabelo. Tô deixando ele crescer. E depois só vou dar uma cortadinha nas pontas. E tô deixando ele pra recuperar ele como ele era antes. Então, é isso. Me conta se isso já aconteceu com vocês. Me conta o que vocês acharam dessa história. E se teve um final feliz. E o que vocês acham que aconteceu com o cabelo dela. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Deixar a sua opinião aqui. Obrigada por terem assistido. E beijo. Acessórios anti-frize, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niali, www.niali.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frize. E aí... www. consensus.com.br.